Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema a química da vida. E aí, para nós estudarmos um pouquinho sobre essa química da vida, o que ela tem para nos dizer, antes disso eu vou trazer para vocês a imagem aqui, a figura de Daiane dos Santos, ela que foi ginasta brasileira, que competiu em provas de ginástica artística, conquistou nove medalhas de ouro e a primeira brasileira, entre homens e mulheres a conquistar a medalha de ouro em uma edição do Campeonato Mundial, isso que aconteceu em 2003. E, em parceria com seu treinador, Oleg Oztapenko, a ex-atleta criou dois movimentos consagrados na Federação Internacional de Ginástica, que levam o nome dela, do Santos 1 e do Santos 2, que é o duplo twist carpado e o duplo twist esticado. Então, olha que referência nós temos, né? Mais uma mulher para que vocês possam se inspirar, para que vocês possam ver a representatividade das mulheres nas diversas áreas, né? Uma delas é nos esportes. E, para a nossa aula, né? Que fala sobre a química da vida, né? Eu trouxe essa música do Projota, que ela diz o seguinte, ela só quer paz. Ué, o que essa música tem a ver? Tem um trecho dela que tem tudo a ver com o que nós vamos estudar hoje. O trecho que eu trago é o seguinte, ó. Essa mina é uma daquelas fenomenais. Vitamina é proteína e sais minerais. Ela é a vida, após a vida, despedida dos seus dias mais normais. Despedida para os seus dias mais normais. Para que mais? Ela não cansa, não cansa, não cansa jamais. Ela dança, dança, dança demais. Ela já acreditou no amor, mas não sabe mais. Ela é um disco do Nirvana de 20 anos atrás. O que isso tem a ver com ciências aqui, né? E essa química da vida? Quando ela fala assim, ó, sobre as vitaminas, proteínas e sais minerais, que nós vamos estudar um pouquinho hoje, certo? Sobre essas substâncias, né? Essas moléculas. E o que que elas, como elas impactam na nossa vida, tá? E aí, por isso, então, a gente já começa com elas se animando aí um pouquinho, né? Relembrando um pouquinho sobre as músicas, que é uma música relativamente mais velha, né? Também assim. E aí, a gente traz os objetivos da aula, né? Explicar as estruturas das biomoléculas. Ixi, pra o que é biomolécula? A gente vai estudar hoje. E perceber a ação das biomoléculas em sua vida cotidiana. Então, o objetivo da PROA é que vocês saiam daqui já tendo uma noção de o que que são essas biomoléculas e como elas estão no seu dia a dia aí. Na sua casa, no seu trabalho, né? No seu ambiente, do seu cotidiano. Antes disso, então, trago essa charge. Que ela diz o seguinte, ó, falando com o médico para o Papai Noel. Seu fêmur precisa de mais cálcio ou de menos sobrecarga. E olha como é que tá, né? O raio-x, a perna do Papai Noel. Por quê? O que que deve ser essa perna assim, toda dobradinha? Provavelmente de tanto as crianças sentarem, né? No colo do Papai Noel e perguntarem pra ele, falarem sobre os seus desejos, sobre os seus presentes, né? Então, chama a atenção aqui sobre o quê? Sobre a importância de um sal mineral, que é o cálcio, né? E que nós vamos compreender um pouquinho sobre a importância dele pro nosso dia a dia, certo? E o que esses alimentos têm a ver com a química, né? Quando a gente fala da química da vida, o que é isso? Tem mel, verduras aqui, né? Frutas, sal de cozinha, o leite. O que que é esses alimentos, então, né? Olha a cara aí da bonequinha da Pro, fazendo milhões de cálculos, né? O que que isso tem a ver com as ciências aqui, com essa química, né? O que que acontece? Os nutrientes, eles são substâncias presentes nos alimentos e que são fundamentais para a composição dos seres vivos e o bom funcionamento do organismo. São chamados de biomoléculas esses nutrientes. E elas são formadas por longas cadeias feitas de subunidades, ou seja, de partezinhas menores, né? Repetidas, né? Que são os blocos de construção dessas substâncias, dessas biomoléculas, né? Que são chamados de monômeros. E o que que são essas biomoléculas? Então, são compostos químicos formados por elementos químicos. E nós temos, não, esses quatro elementos químicos aqui, que são essenciais para a vida. Todo ser vivo, né? Até então conhecido, ele tem esses, pelo menos, né? Esses quatro elementos químicos, né? Que é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. E ó, pra vocês lembrarem aí, ó, fica na cabeça, chão. Tá vendo? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Esses quatro elementos químicos vão formar as moléculas, né? Que são essenciais para a vida. Quem são essas grandes moléculas? Os carboidratos, que a gente popularmente chama de açúcar, né? Os lipídios, que a gente conhece muito as gorduras. Os ácidos nucleicos, que a gente conhece como DNA e RNA. E as proteínas, que são diversas, né? Que nós temos no nosso corpo. As vitaminas e os sais minerais. São esses elementos aqui, são essas macromoléculas que são formadas de algum arranjo, de alguma organização, de várias repetições de carbono e desses outros elementos aqui, que nós vamos ter as nossas células formadas. O nosso corpo bem organizado e bem formado, certo? E aí, Pró, então, esses, quando a senhora falou de carboidratos, proteínas, quando a gente vai no fundo dos nossos alimentos, né? No rótulo das embalagens, a gente, então, é isso que eles chamam de informação nutricional? Sim. É aqui, ó, nessas embalagens que a gente consegue ver, por exemplo, o valor energético, né? Quanto de energia, uma quantidade daquele alimento vai nos proporcionar. E a energia é importante pra que a gente consiga fazer o que a gente precisa fazer, andar, pensar, correr, respirar, né? É neles também que vão estar aqui, ó, descritos a quantidade de carboidratos, tá vendo? De proteínas, de gorduras totais, de gorduras saturadas, do sódio. O que é sódio? É um tipo de sal. De cálcio, que é um outro tipo de sal, né? Então, esses rótulos informam os valores, as quantidades das biomoléculas em nosso alimento. Tranquilo? Então, se a gente quiser, né, revisitar a nossa dieta, né, o que a gente se alimenta, né, e a gente vai perceber o quanto de cada alimento que a gente consome diariamente, ele nos dá de energia, ele nos dá de açúcar, de sal, de gordura, a gente consegue através dessas informações nutricionais, que vem nos rótulos, né, nessas embalagens dos nossos alimentos. E aí, nós temos que lembrar que nós temos necessidades calóricas. Lembra que a Pró falou agora que a gente pensou de energia? Então, essa energia, né, ela vai ser medida aqui em calorias, quando a gente fala de alimentos, tá bom? E a alimentação, ela é fundamental para a manutenção da vida. Exatamente por quê? Porque é através da nossa alimentação que a gente obtém essa energia que a gente precisa. Só que a gente precisa sempre, né, de uma alimentação equilibrada. Adianta eu ficar comendo horrores em grandes quantidades, ou então, em pequenas quantidades, mas substâncias que não são tão nutritivas? Não. Por quê? Porque eu vou ter algumas necessidades, né, no meu corpo, de nutrientes específicos, que uma alimentação equilibrada me proporciona. E aí a gente tem que lembrar também de uma coisa que, às vezes, no dia a dia, a gente não compreende, ou esquece, ou não entende muito bem. Dieta é a quantidade e a qualidade dos alimentos ingeridos por uma pessoa diariamente. Dieta não é fazer regime. Dieta é o que eu como, a quantidade do que eu como, né, e o quanto isso me dá de nutrição. Entende? Isso é a minha dieta. Eu posso ter uma dieta saudável, eu posso, né, ter uma dieta calórica, eu posso ter uma dieta equilibrada, tá? Mas isso não quer dizer que a pessoa está em, fazendo regime, certo? Dieta é o que a gente come, né, a quantidade e a qualidade do que nós ingerimos em um dia, certo? Diariamente. Então, quando a gente está falando de nutrição, né, dessa dieta, a gente tem que entender que existem necessidades calóricas, né? Os alimentos, eles possuem um valor energético, certo? E esse valor energético aqui faz com que, né, nós possamos avaliar, medir, né, a quantidade de calorias. Que é através dessa quantidade de calorias, nós vemos o quanto nós estamos ingerindo, né, e precisamos pra ter uma dieta equilibrada, a partir também dessas variações, né, das nossas necessidades calóricas. Por quê? Porque a necessidade calórica de um bebê é o mesmo de um idoso, é o mesmo de um adulto ou de um adolescente? Não, são diferentes, tá? É o sexo, né, pensando aqui em sexo biológico, tá? O macho, uma mulher e um homem, então eles vão ter necessidades calóricas diferentes, né, atividade que exerce. Se a gente for pensar a Daiane dos Santos, né, quando a gente pensa em Daiane dos Santos, o que que acontece? Ela, um atleta, esse atleta, ele pode ingerir pouca quantidade de comida? Não, ele precisa de uma quantidade elevada de comida. Por quê? Porque ele vai ter um gasto energético ao longo do dia, nos seus exercícios, muito maior. Então ele precisa compensar, ele precisa estar fortalecido com isso, certo? Então, é diferente de uma pessoa que trabalha sentado no computador, ela vai precisar de uma grande quantidade de energia, né, durante o dia? Não, ela vai precisar de uma quantidade de energia menor. Então, o valor energético, né, as calorias que ela, idealmente, vamos pensar assim, né, deveria ingerir, seria menor, certo? Por quê? Para evitar que a nossa alimentação, a nossa dieta, e aí que vocês já estão ligados sobre o que é dieta agora, né, a nossa dieta, ela é o quê? Ela é uma dieta, o ideal é que ela seja uma dieta saudável. Ser saudável, né, aqui não é ser magérrimo, não é o outro oposto, né, a obesidade. A gente tem que estar bem com o nosso corpo, e o que é que está bem com o nosso corpo, e o nosso corpo está saudável, é nós termos uma alimentação, né, que nos dê os nutrientes, né, que nós precisamos de uma maneira equilibrada, certo? Isso é, esses padrões de belezas, que muitas vezes são impostos para nós, né, na sociedade, eles precisam, né, ser desfeitos, certo? E a gente precisa vir para a realidade, para o que é possível, para a gente, inclusive, fazer um movimento de auto-amor, né, de cuidado com o nosso corpo, de respeito ao nosso corpo, as nossas possibilidades com o que nós temos, né? E aí, então, falando um pouquinho sobre aquelas macromoléculas, né, nós iniciamos com os carboidratos, muitas vezes são chamados de açúcares, o amido, né, o amido de milho, que a gente muito usa para fazer fubá, por exemplo, né, a gente tem o amido que a gente retira para fazer mingau, certo? Amido de milho, amido de batata, né, Cada nutriente, cada vegetal, ele vai ter o seu próprio, vamos dizer assim, um amido específico, né? O amido, mas vindo de uma origem específica, o amido de batata é o amido que veio da batata, o amido de trigo, ele vai ser vindo do trigo, certo? É a origem vegetal desse amido, tá bom? Mas todos eles são amido, um composto, uma molécula específica. A gente tem a celulose, né, que é o que nós popularmente chamamos de fibras, a gente tem o glicogênio, que é o carboidrato que nos auxilia, né, a armazenar a energia que a gente tem, a gente armazena na forma de glicogênio. Já as plantas armazenam na forma, né, essa energia na forma de amido, tá? Mas, de uma maneira geral e popularmente são chamados os carboidratos de açúcares, tá bom? E eles são a nossa principal fonte de energia, certo? Nossa principal fonte energética. E aí, já que a gente falou da fibra, né? Pró, você já ouviu falar de prisão de ventre? Aí, vocês já ouviram falar de prisão de ventre? Então, o que é que acontece, né? Quando a gente vai ver um pouquinho do nosso dia a dia e pensar na prisão de ventre, por exemplo, né? A gente tem que entender sobre as fibras, tá? As fibras, né, elas, a celulose, ela não é ingerida e digerida por nós, né, animais, nós, seres humanos. Mas elas são essenciais, porque aqui, ó, as plantas, né, dentro das células das plantas, a parede celular delas é formada de celulose, que contém essas fibras de celulose, certo? Essas fibras aqui que estão nos vegetais, nas frutas, né, que nós consumimos durante o dia na nossa alimentação, eles são importantíssimos. Pra quê? Pra que a gente evite a chamada prisão de ventre. E por quê? Porque a prisão de ventre é essa dificuldade de evacuar, né, de defecar, né, de eliminar as fezes. E as fibras, né, que agora vocês já sabem que é a celulose, elas amolecem as fezes e aumentam o volume dessas fezes. Com isso, elas estimulam o bom funcionamento do intestino e evitam as prisões de ventre, além de outros problemas intestinais. Olha que legal! Então, saber das biomoléculas já ajuda a gente ter, então, uma rotina, né, diferente. E aqui os lipídios são uma fonte secundária de energia, ou seja, temos a principal fonte de energia da gente, que são os carboidratos. E a secundária, ou seja, a segunda, são os lipídios, tá? E ele também é muito importante na constituição do organismo, na formação do nosso organismo, tá? Quando a gente estudou, estuda células, a gente vai ver que a nossa membrana plasmática que estrutura a nossa célula, ela é... a maior parte da sua composição é feita de lipídios, de gorduras, tá? São as gorduras, os óleos, as ceras, alguns hormônios, todos eles são formados por lipídios, tá? E de onde é que a gente tira os lipídios? De óleos, né? Do mel, né? As ceras a gente consegue tirar também, né? A gente tem alguns queijos, todos eles, eles têm uma fonte aí de... são fontes de lipídios. Pró, mas quando você falou aí de lipídio, eu lembrei de uma coisa. O que é o tal do colesterol bom e o colesterol ruim? Então, antes da gente entender esse tal desse colesterol bom e do colesterol ruim, que às vezes a gente vai no médico e fica sem entender, então o que é que acontece? Primeiro a gente precisa compreender o que é o colesterol. O colesterol, ele sim faz parte do grupo dos lipídios, tá? Ele é uma das gorduras mais importantes do nosso corpo. Por quê? Olha a formulazinha dele aqui. Por que que ele é tão importante? Primeiro porque ele tem algumas funções, né? Ele é o precursor, ou seja, ele ajuda a formar hormônios esteroides, né? Os ácidos biliares e a vitamina B. Então, se a gente não tem um consumo adequado de colesterol, a gente não tem uma produção adequada de vitamina D, certo? No nosso corpo. Mas, olha o que a prova está dizendo, hein? Uma quantidade adequada. Fiquem com isso. Ele é constituinte da membrana das nossas células, faz parte da constituição das nossas células e da fluidez que a célula precisa. Ele também tem função na ativação de enzimas nas membranas celulares. Então, ele tem algumas ações, né? Tem algumas funções, essa molécula do colesterol, que são essenciais, são importantes para a nossa vida. Mas qual é o problema, então, que o povo chama de colesterol bom e colesterol ruim? O que acontece, né? É que nós temos as proteínas e não o colesterol, né? As proteínas transportadoras de colesterol no nosso sangue. Que elas vão transportar o colesterol ou para dentro do nosso sangue, né? Para as nossas artérias e veias, ou retirando do nosso sangue, certo? Esse excesso de colesterol. E aí vem aquelas siglas. Quando você vai ver o exame de sangue, às vezes vai ter lá LDL e HDL, tá? O LDL, ela vai transportar o colesterol do fígado, onde nós armazenamos esse colesterol, tá? Do nosso fígado para as células. Então, nesse transporte, certo? Vai chegar esse colesterol para o nosso sangue e do nosso sangue vai para as nossas células. E o HDL, ele faz o inverso. Ele vai transportar do nosso sangue esse colesterol para o nosso fígado, entende? Ele vai fazer o caminho oposto, certo? Um coloca, vamos pensar assim, um vai colocar o colesterol dentro da nossa corrente sanguínea. E o outro vai retirar. Beleza? O que que então impacta? Qual a importância disso? Nós não podemos ter um excesso de colesterol no nosso sangue, ok? E aí, o que que acontece? Se a gente não pode ter esse excesso de colesterol no nosso sangue, na nossa corrente sanguínea. Por quê? Porque, então, vai começar a formar placas, como está aqui nessa imagem, né? Placas de gordura, placas de colesterol, podemos gerar, inclusive, entupimento de artérias, né? E aí, gerar outras complicações, né? Para esse indivíduo. Então, qual é o ideal, pró? O ideal é que a gente sempre tenha uma quantidade de LDL menor do que a de HDL, certo? Além disso, a gente precisa, então, o quê? Perceber que o colesterol é importante. E que o LDL e o HDL são proteínas, tá? Mas, que esse colesterol, mesmo ele sendo importante, a gente precisa o quê? Equilibrar na quantidade. É a quantidade dele que é problemática, entende? É a quantidade desse, dessa gordura, né? Que vai gerar um problema no nosso corpo e para a nossa saúde, tá? O que, tudo que é de mais ou de menos, gera problema. A gente precisa de um equilíbrio na nossa alimentação. E as proteínas, né? Já que a gente já trouxe agora o HDL e o LDL, a gente já viu que elas são proteínas, tá? E não é o colesterol. O colesterol é a molécula que elas transportam. As proteínas, elas vão ser o quê? Estruturas, elas são importantes, né? Para a estrutura dos seres vivos. Elas são essenciais. Nós temos proteína no nosso corpo todo e com diversas funções, né? As proteínas, elas têm tantas funções que elas são chamadas de multifuncionais. Elas vão ter função de enzima, acelerando os processos do nosso corpo. Elas vão ter função transportadora, né? São transportes como a gente viu, o LDL e o HDL. Elas têm função na estrutura das nossas células e do nosso corpo. Elas vão ter função hormonal, né? Como hormônios sinalizadores. Elas vão ter função de defesa, olha aí os nossos antígenos, os nossos anticorpos, né? Função de armazenamento também de energia. Mas as proteínas, elas não são o nosso foco principal de armazenamento de energia, né? Que vão ser os lipídios. E elas não são o foco da nossa produção energética. Porque quem é a nossa fonte primária de energia são os açúcares, os carboidratos. Tranquilo até aqui? Onde a gente encontra proteínas? Em diversos alimentos, né? Frutas, verduras, né? Nós temos alguns cereais, nós temos carne, né? As proteínas das carnes, certo? Então nós temos uma diversidade de fontes de proteínas. E as proteínas, né? Elas são formadas, né? As suas unidades formadoras são os aminoácidos. E vão formar os peptídeos, que são as cadeias de aminoácidos. Então uma proteína são, pensando aqui, que cada uma dessas bolinhas seriam, né? Os aminoácidos. Quando eu junto alguns aminoácidos, eu formo um peptídeo. Vários peptídeos juntos, né? Um conjunto maior de aminoácidos vai formar uma proteína, certo? Nós temos aminoácidos naturais e os essenciais. Os naturais é que naturalmente nós produzimos o nosso corpo. E os essenciais são aqueles aminoácidos que a gente vai depender da nossa alimentação para ter, né, o contato e a obtenção desses aminoácidos. E que são essenciais porque eles são importantes também para o funcionamento do nosso corpo, certo? As estruturas das proteínas, né, também vão variar. As proteínas, elas vão ter uma estrutura primária, que é aquela ligação inicial. Uma estrutura secundária que pode ter várias ligações aqui, tem esses formatos mesmo de hélice ou então dessas faixas, né? E aí então, quando essa estrutura secundária, ela se dobra um pouquinho mais, pense que ela vai se enrolando, que ela vai se dobrando, certo? Uma fita que vai cada vez mais se dobrando. Aí a gente tem uma estrutura terciária e uma estrutura quaternária, quando várias moléculas aqui de proteínas, às vezes diferentes, inclusive, terciárias, elas se juntam para formar um bloco maior, né, de uma proteína maior. E aí então elas teriam uma estrutura quaternária. Por que a senhora está falando tudo isso de estrutura quaternária, primária, secundária? Vocês entenderam aqui que cada vez mais essas moléculas, elas vão se ligando, elas vão se unindo, tranquilo até aqui. Por que isso é importante? Porque a função da proteína, ela começa a existir a partir da sua estrutura terciária, a partir dessa dobra final, certo? E o que que acontece? Quando, por exemplo, uma pessoa, qual o perigo de uma pessoa com febre? Perigo de uma pessoa com febre alta? É que o aumento da temperatura pode gerar uma falta, acabar quebrando essas dobras das proteínas. E aí algumas proteínas podem acabar perdendo a sua função. Toda vez que essa dobra da estrutura terciária de uma proteína é quebrada, né, a gente chama de desnaturação. E quando isso acontece, né, essa proteína, ela perde a sua função. Se ela perdeu a sua função, e se essa função, ela é essencial, o que que acontece? Se uma pessoa com febre, ela fica por muito tempo com febre, ela pode ter várias complicações. Por quê? Porque as suas proteínas no seu corpo, elas vão estar se desnaturando, elas vão estar perdendo a sua função. Tranquilo? Entendido o risco, então, por exemplo, da febre? Tá aqui, na nossa proteína, né, do que a gente pensa sobre as proteínas. E os ácidos nucleicos, pro, quem são eles? A gente tem aqui a molécula de RNA, né, a fita, a dupla fita do DNA, né, Os ácidos nucleicos, eles são responsáveis por codificar e traduzir as informações que determinam a produção de várias proteínas encontradas nos seres vivos. O que que acontece, então? Não entendi muito bem. Os ácidos nucleicos são a nossa fonte de informação. É neles onde está contido as informações que nós precisamos pra regular as nossas células, pra produzir proteínas, certo? E pra que nosso corpo funcione de maneira adequada. As vitaminas, elas já são substâncias que o corpo necessita em pequenas quantidades, tá? E que são indispensáveis ao funcionamento do organismo. Por quê? Porque ela mantém o sistema imunológico e o sistema nervoso saudável. Elas garantem o funcionamento correto do nosso metabolismo, das reações químicas que acontecem no nosso corpo. Elas promovem o crescimento do nosso corpo e elas são reguladoras. Essa função reguladora é essencial, tanto para as vitaminas, quanto para os sais minerais. E as vitaminas, elas podem ser divididas em lipossolúveis, que são as vitaminas produzidas e conseguem ser armazenadas e se manter no nosso corpo por mais tempo, porque elas têm uma... São formadas também, uma parte delas, por uma região solúvel em gordura, tá? Por isso, lipossolúveis, que são as vitaminas K, a vitamina E, a vitamina D e a vitamina A. E aí, pra vocês lembrarem, ó, quais são as vitaminas lipossolúveis? Lembrem, queda, certo? K, E, D e A. E quais são as vitaminas hidrossolúveis? Ou seja, que se solubilizam, que se misturam com a água. A gente tem as vitaminas do complexo B, que é a vitamina B1, B2, B9, B12, né? E a vitamina C, certo? Todas elas em pequenas quantidades, nós diariamente precisamos de uma quantidade maior de vitaminas hidrossolúveis do que as lipossolúveis, né? Por quê, Pró? Porque as hidrossolúveis constantemente nós perdemos, né, ao urinar no nosso dia a dia, né? Porque elas se misturam com água. Já as lipossolúveis, elas vão ter uma mistura com os lipídios, né? Com algumas gorduras. E os sais minerais, elas são substâncias essenciais para o bom funcionamento do organismo, mas o corpo necessita em pequenas quantidades. Nós temos, consideramos os macrominerais, né? Que são aqueles minerais, aqueles sais minerais que nós precisamos, né? Uma quantidade acima de 100mg por dia, certo? E os microminerais, que tem uma menor quantidade de digestão diária, certo? Inferior a 100mg. Por exemplo, cálcio, o fósforo, né? O potássio, o cloro. Já em menor quantidade, o ferro, o zinco, o iodo, o flúor, tá? Todos eles são essenciais? Sim. São importantes para o nosso corpo? Sim. Só que em pequeníssimas quantidades. Então, na nossa própria alimentação, né? Dos nutrientes que a gente vai ingerindo ao longo do dia, a gente já tem essas substâncias no nosso corpo. E a água, né? Que não é uma macromolécula, é uma molécula simples, uma substância simples, só que ela é essencial para a vida. E a gente já viu isso, né? Por quê? Porque ela tem uma composição, ela é importante na composição e manutenção da vida dos seres vivos, participa da maioria das reações metabólicas, das reações químicas do nosso corpo, é regulador térmico corporal e ela também é um excelente solvente. Resumindo, então, a nossa aula, o que a gente tem? Que as biomoléculas, né? Da vida, elas são as proteínas, os carboidratos, os ácidos nucleicos, os lipídios, as vitaminas, os sais minerais e a água, certo? Agora é a sua vez de pesquisar um pouco mais, de fazer as atividades, de buscar outras informações, de tirar dúvidas com o professor. E eu fico por aqui, agradeço, peço que se cuidem, peço que usem máscara e qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!